Tu prende, tu passa, segura a fumaça, eu vou te soltar Olha lá, entra na brisa, ela chapa, esquece da bague de novo, quer dar Senta devagar, ô moça, quer pra não se machucar Bora fazer logo essa missão aqui, execução, vamos pegar os balas, aqueles felos da puta Meu irmão, entrando no carro, sem dar certo não, isso Greenwood, leve seus amigos para o território dos balas É, fácil, fácil, mole, mole, que nem puxa, puxa É, ah, velho, que merda, eu estou batendo no carro, velho, que vergonha Eita, velho, backstory.com Melhor gravador para GTA e TV Recomendo, hein, galera, bom mesmo Só que eu não sei como o cara que essa bisera, velho Quem souber aí, digita nos comentários aí, por favor Você sabe se, apreciando muito, velho, muito É, vocês estão falando nada com nada aqui, né Meu CJ tá bombado, que eu já fui na academia Bora aqui, caralho, porra Começando, ó, conversa deles Apreciando Nikkei, olha pra lá na esquerda, lá Fazer isso não, que os caras já tá tirando, né Esse buceta do caralho, para aí Buceta do caralho, eles matam a crise Isso, que isso não foi, isso Desculpa, não comprei Aí, ó, atropelar, eita, mexida, morreu Ah, não, velho, vou pegar a roda, não, velho, sério Sério, isso, velho Sério, é isso, velho Ah, não, velho, bora matá-la, beleza, que rápido Ah, não, reza, 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 reza Ah, que merda Ah, eu acho que já acabou, não, não Ah, ai, 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 ai Eita, bichinho, palavra, que merda Errou Tem que fazer algum, alguma coisa aqui, né Voltar lá, ainda tem que matar uns caras Acho que é lá perto da, pra cima Da, lá perto da, não sei lá Como é que ele bateu Ah, é, tô vendo ali, é de baixo Sim, galera, eu vou trazer vídeo de bully De bully, né Que nem vocês dizem, bully Trazer vídeo de bully, porque minha pessoa está rodando lisinho Dá pra gravar tudo Quem dirá Vou trazer um vídeo até a quatro, né, não Machino, você Sério, isso, cara Bora lá, eu vou pintar o carro Não é mesmo Ei, também chega, tem gente nega falando comigo Bora aqui, né, parar Aí, rapor, mesmo Para pintar a porra da cara Que eu li seu veículo é um, só um, só um, um Aí, ó Aí, também sei que você está batendo no carro da polícia, mas eu acho que não vai Aí, se eu se desprocurar do carro Ah, se o negócio já fosse assim, eu fui tentar Pintava o carro, saltava, matava e pintava o carro pra fugir do flagrante Ah, cê é louco, tio Bora lá na casa do suíte agora, vai Ah, vai Bata no carro não, seu morceto Olha logo Olha logo, olha logo, olha logo Bora parar aqui, né Meu primo cabeçudo Vou falar aqui no vídeo Esse cabeça de bombo É É uma vida, né Eita, mexida Eu não sei se vou fazer outra missão Não sei, não sei, não sei nada Não sei de nada Zero bala, zero bala Bora chegar aí, meu chegado Ai, ai Chega aí, entra logo aí no carro, você Do outro lado, isso Isso Passou do meu, não entra em mim Oxe Não sei se eu vou fazer outra missão Não, acho que eu vou fazer, né Tchau 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 Tchau